Como que você é a menina pessoa que você quer? E você tem filho, Estel? Boa. Obrigada, tá? Isso aí, Estel. Se me der presente, você é amigo. Então, você é solteiro? Não é casado? Entendi. É, mas hoje para você ter filho, você não precisa ser casado. Então, tem vários amigos. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ei. Ei. Ei, ei. Emaração. Ei. 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 entبد... É, né, não tem como você Isso aí Isso aí é muito Eu como O que tem na minha casa Eu não como o que tem na sua casa Entendeu? Ai, ai Ô, Théo, vou te falar Isso aí, cara É a vontade de Deus Na hora certa você vai encontrar uma pessoa que gosta de você De verdade Vou botar, peraí Como que coloca? Como que coloca? Deixa eu ver aqui, Théo Vou iniciar Botei, Théo Gente, graças a Deus, né Eu sou gorda com o meu dinheiro Ai, gente Não é na minha bala Nem na minha bala, gente Isso não entra no meu coração Aí voltando ao assunto No momento certo Gente, ó, eu vou te falar Eu, aqui não é a primeira Não é a primeira Primeira Ah, como que eu posso falar Minha primeira live, né As minhas outras redes sociais Eu, gente O que mais tem É esses haters Eu não ligo pra hater Hater tem que me dar dinheiro Entendeu? Depois você me segue lá no meu arroba Que você vai ler Lá eu tenho 22 mil seguidores Então o que tem de hater é amor Vários Ih, vai xingando E vai falando besteira Isso aí faz parte da vida Aham Imagino Tá no café Acabou Faz parte Eu nem ligo É, ela me falou que Das pessoas que ficam xingando Denegrindo a imagem dela, né Inclusive os racistas Eu falei pra ela Ela não tem que ser a bala não É, tudo é a forma que você fala com a pessoa Às vezes você vai Me chamar de nega Nego vai Ai, nossa, racista Não, não tem nada a ver com as coisas Às vezes você fala de um jeito carinhoso Tudo é a forma que você vai falar com a pessoa Entendeu? Vou falar com uma pessoa que eu não conheço Eu falo Vem cá, ô preta Vem cá, ô Não vou fazer isso com uma pessoa que eu não conheço Agora com quem eu tenho intimidade É diferente A gente tem intimidade com a pessoa Tem a liberdade de falar Isso as pessoas não entendem Não, poucas pessoas comigo têm essa liberdade Eu não dou confiança Eu não dou brecha Eu sou isso aqui Eu sou simpática Com quem é simpático comigo Converso com a de fazer novas amizades Agora passou do limite, amor Já era Vai receber sua patada Comigo não tem essa, não É verdade Mas é pra perceber que você é uma pessoa legal Você é gente boa E a minha irmã também falou que você é gente boa O que é? O que é? O que é? O que é? Sim, agora você vai ver várias slides Trabalhando, fazendo um monte de coisa Verdade, tudo tem um limite, né? Tem pessoas que Acham que usa a rede social Para poder ultrapassar o limite Hello Hello